Deixa eu ficar certo. Vou vir pra cá. Cambada! Mais um vídeo por aqui. Na verdade, este é o primeiro do meu canal. Real oficial. Estou tenso, estou tenso. Estou pegando o jeito desse negócio. Estou pegando o jeito desse negócio. Não sei direito como pôr em câmera, como faz o sol ver, mas tá tudo bem. Vamos que vamos. Hoje, a Tia Rê vai testar uma base que muita gente tem me pedido lá no Instagram. Se você não me segue, inclusive, faça o favor. Nossa roupa está aqui embaixo. Vamos dar a Sky este ano. Um beijo pra você. E, gente, vamos testar hoje uma base que muita gente tem me pedido lá no Instagram. Que é essa nova bebezinha aqui, ó. Que é a Even Better Clinical de Clinique. Ela é uma base nova que a marca tá trazendo pro Brasil. Já chegou nas lojas físicas de Clinique. Porém, Sephora chega no final do mês, se eu não me engano. Então, talvez quando você assiste esse vídeo, essa base já esteja à venda na Sephora. E essa linha vem com a base e o corretivo. Então, vamos testá-la hoje. Eu vou falar pra vocês ao longo do vídeo os benefícios dela. Também vou deixar lá na descrição do meu Reels, que eu vou soltar no Instagram. Tudo sobre ela bem bonitinho. E quem aí está curiosa para testar essa bebezinha fofinha, fica nesse vídeo e vem comigo. Vamos lá. Sobre todos os benefícios dessa base maravilhosinha. Eu vou até com uma colinha aqui pra, né, a gente não esquecer de nenhuma informação. 24 horas com cor original, sem craquelar, transferir ou acumular. E sim, eu já testei essa base na pele. Já usei ela por um dia inteiro com máscara. E posso garantir que ela transfere muito pouco na máscara. Realmente não craquela. E transfere muito pouco, como eu falei, e não acumula. Então, assim, tem linhas finas, pele seca, não acumula. Com protetor solar, sim, ela tem SPF 20. Sem óleo, resistente ao suor e à umidade. A prova d'água. Vamos testar comigo, vou ter que dar um banhinho aqui agora, né? Eita. Não acnogênico, ou seja, não causa acne. A sua preocupação é que ela seja uma base que fecha os poros, vai me dar, vai me dar cravo, né? Não é o caso das bases de Clinique, meu anjo. Dermatologicamente testada e oftalmologicamente também testada. Sem fragrância, como todos os produtos de Clinique. Nenhum produto de Clinique tem fragrância. Testado contra alergias e 12 tons. Sim, a marca finalmente expandiu sua cartela de cores no Brasil. Tanto o corretivo quanto a base, teremos 12 tons disponíveis. A minha cor é a CN28 Ivory. Ela tem um fundo um pouquinho mais rosado. Vocês vão ver aqui no vídeo. Mas ela fica super legal na minha pele, não oxida. Não fica laranja nem parecendo a Peppa Pig. Não trabalhamos nem com Donald Trump, nem com Dona Peppa. Bora testar? Finalmente, vou hidratar minha pele com o novo Clinique 100 horas. Não é 100 horas, é 100 horas. Que é uma evolução do Clinique Monster Surgeon. 72 horas. Então, se você já usa de 72 horas, você pode estar adquirindo de 100 horas. Que ele será mais hidratação. Ele tem uma textura assim, ó. Gel creme. E, gente, esse daqui... Eu sempre usei o 72 horas. Porque ele também tem aloe vera, acalma a pele. E o 72 horas já deixava a pele assim, ó. Um brinco. Agora, esse aqui, meus anjos... Pensa numa pele aveludada. Nossa Senhora. E pra quem não sabe... O Monster Surgeon você também pode usar nas pontinhas do cabelo. Se você tem as pontinhas muito ressecadas. Sim, gente. Funciona. E, ah, Tia Rê, por que você está hidratando a pele? Para testar a base, nananana. Porque, gente, desde quando vocês usam base sem passar hidratante, sem passar fralho, protetor solar? Eu espero que nunca. Então, por que eu tenho que testar uma base sem preparar minha pele a essa? Não faz o menor sentido. Então, sim, vamos testar com a pele devidamente limpa e hidratada. Tente da nossa bebezinha. Ó, ela tem essa embalagem. Um formatinho de novinho. O pump dela. Eu vou colocar no dorso da minha mãe mesmo. Ó, a texturinha dela. Gente, essa base, ela não é uma base comum. Ela é uma base séria. Ou seja, ela tem ácido hialurônico, ácido salicílico e antioxidantes. Ou seja, ela cuida da sua pele. Deixa eu usar a minha espelha aqui do ladinho. Vou fazer um lado e depois eu mostro o outro pra vocês. Gente, ela é uma base que ela fica super sequinha na pele. Não precisa nem de pó pra selar. E creio que mesmo quem tem a pele oleosa, não precisa de pó pra selar ela, viu? Apenas. E eu usei ela já um dia inteiro. Fui trabalhar, usei máscara, tudo na vida normal. Gente, eu amei o resultado dela no final do dia. Só saiu um pouquinho aqui assim, na regiãozinha do nariz. Esse pincel que eu tô usando é o de base da Smashbox. Bom, eu já nem tô achando ela tão rosada pro meu tom de pele. Do jeito que eu usei a primeira vez, eu achei que ela tava parecendo uma soquinha. Mas eu já não tô achando mais não. Ó, vocês conseguem ver a diferença? Com base, sem base. Deixa eu chegar perto do seu aqui de vocês. Ó, com base, sem base. Eu tenho até umas manchinhas aqui que me saíram umas espinhazinhas. E vocês vão conseguir ver melhor a cobertura com roupa. Nessas manchinhas. E sim, ó, fica esse acabamento bonito, natural na pele, sabe? Fica aquele rebocão. E a camada construída. Eu tenho uns mini melasminhos aqui assim, ó. Pode ver que eles quase já não... Parecem mais. Vou usar o outro lado. E aqui mais de pertinho. Ó, eu geralmente tenho muitas linhas finas nessa região dos olhos. Como vocês podem ver, não acumula nadinha, nadinha, nadinha. Ó, nem na pálpebra. Que geralmente em mim também acumula. Não tem nada. Foco! Não tem. Isso. Ó, não acumula praticamente nadinha, nadinha, nadinha. Ó. Gente, a pele fica muito bonita com essa base. Eu só digo isso. Aqui, ó. Ela continua com um vício natural. Tá vendo? Cobriu o que tinha que cobrir, ó. É que eu não vou dar mais uma camada, porque eu não vejo necessidade. Mas se você quiser, você pode dar mais uma camada. E o que eu aconselho é... Quando você tem muita manchinha ou acne, alguma coisa assim, você quer fazer uma camada maior nessa região... Esqueci de pôr no microfone. E você quer cobrir mais essa região, o que eu aconselho? Você pega um pincelzinho, tipo esse de barbe que eu usei. Que ele é mais chatinho, cabuquezinho do Fiber. E você aplica o produto somente em cima dessa manchinha ou dessa região. Não espalha. Sim, aplica. Como se você estivesse empurrando ele na sua pele. Que a pele vai aderir melhor, vai cobrir melhor. E você não vai tirar a camada de baixo do que você já fez. E nem irritar a pele, se for o caso de uma pele acneica. Fechado, galerinha. Agora vamos fazer o teste de água. Eu vou até tomar um banho. E eu até guardei a minha máscara pra mostrar pra vocês o quanto ela transferiu. Ó. Foi um dia que eu não selei ela com pó. Porque, como eu disse, não vejo necessidade. E não usei bruma fixadora também. Então ela transferiu praticamente só aqui na região da bochechinha. Porque é onde essa máscara tem um pouco mais de atrito. Digamos. As máscaras de tecido, que são um pouco mais frouxinhas, pode ser que ela transfira muito menos. Porque essa daqui, ela é um tecidinho mais, né? Tipo um algodãozinho. Ela fica mais apertadinha no rosto. Então, por isso que talvez tenha tido um pouquinho mais de atrito. Mas, gente. É bem pouco em relação a muitos produtos que a gente vê por aí. É. Agora eu improvisei um. Corre, pató. Então vamos testar aqui a transferência pra vocês verem. Eu vou colocar uma toalhinha aqui. Uma toalhinha. Essa toalhinha é boa. Vou improvisar aqui pra vocês. Improvisi aqui com o meu olivadorzinho. Peguei um pedacinho de papel. Vamos fazer primeiro a transferência com o papel sem molhar o rosto. Em mim, geralmente, a gente transfere a região do nariz. Principalmente porque eu fico muito coçando. Tenho uma rinitezinha. Não tenho muito... Como eu falei, minha pele é muito mais seca. Então eu não tenho a zona P. Muito joosa, nada do gênero. Mas, geralmente, onde transfere é por aqui. Vou fazer o teste agora com o lencinho de papel. Como eu falei, a máscara, ela... Gente, é uma máscara. Não tem como não transferir as coisas pra uma máscara. Não é mesmo? Não é mais pra ficar com o atrito de um perno no rosto. Em mim, geralmente, é uma região que transfere aqui. Onde a máscara, geralmente, também transfere. Testa, geralmente, em mim, nunca transfere. Ó, praticamente limpo. Um pouquinho. Muito pouquinho também. Então, assim, isso pra mim não é transferência. Entende? Porque é insignificante. Uma marca por não transfere. Obviamente, ela transfere um pouquinho. Como eu já tinha falado no começo do vídeo, ela não transfere. Porém, na máscara sai muito pouco. Então... Olha, fiz um pouquinho. Vamos ver com água. Agora, o teste da água, confesso que eu não fiz ainda. Então, assim, isso. Boa, boa. Eu me dei um ano. Literalmente. Vamos chegar aqui pertinho. Dar um zoom aqui. Ó, a pele bem... Ela praticamente escorre, tá vendo? E você não vê produto escorrendo nas gotinhas. Ó, principalmente aqui, pra molhar mais. Nada de produto escorrendo na gotinha. Nathinha. Make pronta. E... Últimas considerações sobre essa burbazinha. Eu gostei bastante da embalagem. Que é uma embalagem prática, bonitinha. Parece movinha. Achei super fofa. Bem diferente do que o Clinique tá acostumado a trazer pra gente. Desde que foi lançada. O fator de ter... O fato de ter o fator solar também eu gostei bastante. Porque eu sou uma pessoa muito branquinha. Que mancha muito fácil. Então, isso é um plus para o meu protetor solar. Porque usar uma base, um hidratante. Já tem o fator solar. Não quer dizer que você tenha que deixar de usar o seu protetor solar. Ou rapidinho. Eu gostei bastante da textura dela. Ela fica sequinha. Ela fica com um acabamento natural bem bonito. O fato dela não acumular nas linhas. Isso eu gostei bastante. Porque geralmente em mim tudo acumula. Na pálpebra ou na região das olheiras. Muito fácil de aplicar. Vocês viram que eu apliquei com um pincel. Já fiz uma camada bonita. Ela fica bem sequinha. Bem natural. Como a minha pele é seca. Requer uma hidratação maior. Mas como eu usei o Monster Surge novo. Ele deixa a minha pele muito hidratada. Logo na primeira aplicação do produto. Então isso facilita bastante. E o fato dela ter os sérums na composição. Que é o ácido hialurônico. O salicílico. E os antioxidantes. Isso é muito bom. Porque ela já ajuda a tratar a pele. Ela não é uma simples base. Ela traz um ativo de skincare junto. Muito importante. Então eu acho que vale a pena. O custo-benefício dela. A base ela custa R$269. No site da Clinique. Creio que na Sephora ela também vai pelo mesmo preço. Essa linha também tem um corretivo. Essa linha também vem em 12 tons. Ou seja, do mais branquinho até a pele negra de tinta. Então agora tem pra todo mundo. Os subtons são rosados e quentes. Então você pode pelo auxílio dos nossos vendedores em loja. Pra achar o seu subtom. Ou pelo site Fiendation. Quem geralmente acerta os tons de base por lá. E gente. É isso. Pra quem é alérgico também. É uma marca muito incrível. Porque os produtos são. Geralmente pra quem tem a pele mais sensível. Não tem fragrância nenhuma. Isso é muito bom também. Porque às vezes fragrância pode ser uma coisa que irrita a sua pele. E eu gostei bastante. Como eu disse. A marca diz que ela não transfere. Mas a gente sabe que ela transfere um pouquinho. Inclusive em máscara. Que não tem como nada não transferir na máscara. Que é uma coisa que fica em atrito no seu rosto o dia inteiro. Mas a transferência dela é muito pequena. Então a gente até considera que realmente não transfere. Então gente. Base aprovada. Curte a Rê. Quem quiser mais resenhas. Pode ir lá no meu Instagram. Me segue lá. Vou deixar o arroba aqui pra vocês. Quem quiser mais dicas de alguma base. Pra gente testar. Manda lá também. Que a gente testa por aqui. E por lá. E sempre estou soltando Reels. Pra vocês também. Testando alguns outros produtos. Então gente. É isso. Base Clinique. Even Better Clinical. Aprovatíssima. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.